Uma galera cheia de disposição marcou presença no Armin Championship, o evento que aconteceu aqui em Campina Grande no último sábado e reuniu praticantes do crossfit. É a primeira vez que a gente realiza o Armin Championship com a intenção de fazer um evento muito maior para 2024. Hoje a gente procura celebrar realmente a chegada de um grande box de cross training na nossa cidade. Estamos em plena expansão, esperamos nos tornar o maior box da América Latina. E isso a gente trouxe uma grande festa para os atletas comemorarem, para os atletas soarem e também competirem entre si, mas principalmente socializar e viver essa alegria do que é fazer uma prática esportiva, pensando em qualidade de vida, pensando em melhorar também a sua performance esportiva. Dando início à competição, as mulheres mostraram toda a sua força e garra na primeira bateria de exercícios e contando com o apoio da torcida. Luizzi competiu em parceria com a Amanda. As duas soaram muito e venceram a primeira prova. Luizzi é iniciante no crossfit, mas apesar do pouco tempo, ela se preparou bem para essa competição. Eu iniciei em agosto. Eu e minha dupla que está aqui, Laura, a gente negocia hoje. Faz pouquinho tempo, né? Como todos os envolvidos na Equipe Army, são muito acolhedores e muito preocupados com o desempenho. Então, foi uma tranquilidade. Qualquer horário que a gente veio treinar, tinha sempre gente disponível para nos ajudar a qualificar o movimento. Enfim, em relação a isso, a gente tem todo um acompanhamento. É muito especial, é muito novo. Eu não imaginei que depois dos 30 anos eu ia estar participando de um movimento assim, resgatando sentimentos de infância e de adolescência, do tempo de escola. E muito bacana. De forma individual, foi a vez dos homens suarem a camisa e dar tudo de si nos exercícios. Paulo, que também se saiu bem durante a prova, falou da participação dele na competição. A gente sente a energia das pessoas no momento que está executando o exercício. É a energia, porque assim, a ideia do crossfit, além do exercício em si, a gente é como se fosse uma comunidade. Então, é muito interessante o apoio. São pessoas que vivem diariamente, veem a sua rotina, seus problemas. Então, é muito instigante ver todo mundo torcendo para você, para você separar o seu limite, não necessariamente ganhar a competição. Tchau, tchau.